O Ministério do Trabalho adiou de hoje para o dia 3 de outubro a obrigatoriedade das empresas adaptarem os equipamentos de ponto eletrônico para a emissão de comprovante dos horários de entrada e saída dos funcionários. Segundo o Ministério, a decisão foi tomada após o recebimento de recursos por parte de confederações patronais, pedindo para reconsiderar a data de início do registro eletrônico de ponto.